Então vamos começar aqui com a nossa menina Bruna Uma nenenzinha Que é muito popular nos eventos, tá? É verdade O pessoal adora Bruna E por falar nisso, Carolzinha, conta pro pessoal como tá sendo Participar do Vale Verso E fazer todo esse processo de pintura e cenário O que você tá gostando? Fala pra mim Eu tô com medo de dar spoiler de alguma coisa sem querer Mas fala Pô, tipo assim, é aquele negócio que eu pensei Pô, eu não vou Imagina pegar um negócio, tipo, de cenário No caso que eu peguei, o primeiro cenário que eu peguei foi da Mary Pra fazer Tipo, pô, como é que eu vou fazer isso aqui, gente? É tão coisinha, mas tipo assim Aí eu falei, vou pegar o cenário pra fazer Aí eu fiz cenário e peguei gosto por cenário Porque, tipo, aí eu fiz dois cenários Aí... Aí eu falei as pinturas também É tipo assim, ah, eu tô incluso, negócio, legal Mas eu tô gostando de fazer Porque agora, tipo assim Se torna o meu sonho também Não só do Jadira Aí eu pego com gosto Tô vergonha É bem isso Ah, não O Zé tá perguntando se a Mary tá ali popular também A Mary... Tem algumas pessoas que gostam da Mary Tanto é que o sprint... A Carol também fez sprints Então os sprints da Bruna, da Mary e do Peter São os que mais esgotam, assim Mas a Mary até que ela tá popular Até que tem bastante fãs e coisas do tipo Mas o... Acho que a Bruna, ela tá ganhando em popularidade, cara Pelo menos as meninas, assim, né? Cara, tem um menino no evento que é muito fã da Bruna, velho Ele todo evento ele me desafia, né? É Ó, o especial da Bruna, um dos especiais Terá personagens de outras franquias da Vale Verso? A Thalita perguntou Thalita, no momento não Assim, como que eu posso dizer? Tem ou não tem? Tem dois personagens secretos Que vão fazer uma participação do jogo Pois eles vão estar no próximo jogo Depois eu combati rua E... São personagens que não fazem parte do quadrinho Mas vocês conhecem ele Quem acompanhava as lives Conhece esses dois Ahn... Calma aí O Ansel curtiu Eu dando tortando a menina no dia da entrevista Ah, eu fiquei cego A tua entrevista ficou muito legal, cara Ai, quase morri Ó, o outro especial da Bruna Conseguiu fazer? Que vergonha Mas ainda bem que eu consegui falar Porque por dentro eu tava Meu Deus do céu Eu devo estar passando verrego Eu nunca fiz entrevista na minha vida, véi Imagina o meu desespero e pânico Ah, mas ficou muito boa Eu com medo de sujar a peruca da menina, véi Pô, e pra quem não viu, né Eu consegui... A gente conseguiu participar de algumas entrevistas, né Eu participei de um programa chamado Saturnália No dia 26 de setembro Depois eu dei uma entrevista pro Correio Petropolitano Na TV E logo depois no Correio Petropolitano Debate E recentemente, né, a Carol deu uma entrevista No... Qual era o nome do programa? É o... É o... Ai, nossa, esqueci Mas ele é do Canal 17 Do Canal 17 É... Tirando esse último programa Que ela deu a entrevista Que eu até esqueci de perguntar se podia colocar na playlist Tá todos eles na playlist do canal Do YouTube Onde fala entrevistas e participações em outros canais Aí tem lá Todas essas entrevistas e... Outras entrevistas que eu participei de canais do YouTube Coisas do tipo Ó o cenário da Mary Que foi o primeiro trabalho que a Carol me ajudou Areia da Pintura da Mary, né? É... Ah, mas... Tem que lembrar suas páginas Deixa eu ver aqui O... É... A Amanda falou O pessoal jogou com bar de rua Qual o feedback? Cara, o feedback tá super positivo, assim O pessoal tá gostando muito O pessoal tá adorando a velocidade do jogo Tá gostando muito dos combos, né? O pessoal que não joga muito Sempre reclama da Luana Que é dificuldade Eu vou dar aquela nerfada nela e tal Mas é aquele negócio também, né? É a primeira vez que a pessoa joga É normal que quem não tá acostumado a jogar jogo de luta Tenha um pouco de dificuldade A mudança do cenário aí Mas o feedback, assim, tá super positivo E... Cada evento que eu participo Dá uma carga maior de ânimo, sabe? Cara, eu tô feliz que eu tô conseguindo Dar um pau na Luana Com o Willian e com o Rony, velho Eu tô feliz Eu tô... Eu falei Eu vou dar um pau nela na hora Eu tô dando um pau nela, velho E outra coisa também Não sei se vocês estão conseguindo ouvir Mas os cenários tem som de fundo Sem ser as músicas Deixa eu ver... Ahn... O Jorginho falou que jogou com a Bruna no evento E gostou muito Viu? Até o Jorginho testou a Bruna É, claro! O Jorginho pegou pra jogar, velho Isso foi muito emocionante Ahn... O Wallace falou E a HQ do combate de rua Será vendida junto com o jogo? Então, é... Eu tô fazendo bem devagar A HQ do combate de rua Afinal, eu tô dando prioridade pro jogo Mas eu tô pensando em fazer a HQ Justamente pra poder levar pros eventos Que eu não posso levar o jogo Porque... Como o computador que eu ia levar pros eventos Não aguentou rodar o combate de rua Eu tô tendo que levar o meu computador de casa E depois eu até quero tirar uma dúvida com o Rix Que... Sobre o notebook Né? Que eu sei que ele usa o notebook Depois, no privado, a gente tira uma... Uma dúvida sobre isso Aí... Eu tô tendo que levar o meu PC Que é um... É um computador mesmo, né? Um... Gabinete e tal, né? Então, quando eu vou participar de eventos em outra cidade Não dá pra me levar Então... Tá nessa brincadeira É, o Rix perguntou É habilitável com código? Eu não sei... O que que é Mas... O que que seria habilitado com código? Acho que ele perde Eu não sei o que que seria habilitável Mas os personagens... O combate de rua no total vai ter 16 personagens Como eu falei pra vocês Vocês começam com 8 Vão desbloquear 4 Vamos supor Vocês zeram com o Peter Vai desbloquear um personagem Ah, Willian Tu tá me roubando Vocês vão desbloquear Vamos supor Você zerou com o Peter Você desbloqueia um personagem Desses 4 secretos 2 chefes E... Os 2 personagens do próximo projeto Sendo que... Também vai ter novidade também Um pouco mais pra frente, né? Numa possível atualização Só deixa eu... O Willian tá me dando uma surra Então eu tô num misto de Tá puto com um orgulhoso Cara, o Willian tá me dando uma surra do caramba, velho Parece que ele tá aprendendo os combos que a gente faz Cara, ele aprendeu os combos que eu fazia, velho Acho inacreditável, mas... É... Aí o Willian é um personagem de charge, tá? Então pra quem gosta de Gaio O Ash do The King of Fighters O Remy do Street Fighter 3 O Willian vai tá nessa pegada Ah... O Andes falou Acho que eu já sei quem deve ser Chuto sério um cara lá das torres do Moran Não Não vai ter personagem da Mestre de Combate, não Gente, eu tô muito lá em cima A Thalita perguntou Entrevista com a Clon... Ah! É! Tive me perguntando na entrevista Depois eu vou colocar na playlist, então Pro pessoal ver Fiquem ligados no YouTube amanhã Que deve estar na playlist lá Ah... O Stony... O jogo está disponível na Steam? Vai ter pra console? O jogo vai ficar disponível na Steam, sim Pra console... No momento, não Ainda não tenho como pagar Pra colocar o jogo no console Não tá pegando a setinha ali, não Ô, caramba! Tá maluco? Fazendo especial A Odinia Live? É? É, deixa eu tirar aqui Eu não sei se tava pegando a setinha Ah, não Tô vendo não, desculpa Ah, eu tô falando se existe link na minha entrevista O Nightbot ainda tá colocando mensagem Tá É, pensa na... Andersonic, pensa na possibilidade de criar um torneio do jogo em algum evento? Penso Tô doido pra fazer Tem conversas rolando Eu só tava esperando ter mais personagens prontos Ou pelo menos os oito iniciais, né? Pra poder fazer um torneio e não ficar só os mesmos dois personagens Porque convenhamos, gente Essa demo com dois personagens... Olha o especial do William Convenhamos que uma demo só com dois personagens Um torneio com dois personagens é meio paia, né? Fica muito enjoativo Ahn... O Israel falou Eu só lembro daquela versão quebrada da Luan da primeira demo É, depois eu consertei isso Mas eu ainda tô caçando bugs, né? É porque vocês não viram os outros, velho Não, eu já consertei tanto bug, cara É Mas acontece Programação é isso O Rafael perguntou Qual programa você usou mesmo pra fazer o combate de rua? É o Ikemen Ikemen Go Recomendação do Tsuyoshi Então... Obrigado, Tsuyoshi Se não fosse você, o combate de rua já tinha morrido Caraca, William Porra Desculpa Eu tô falando que tem gente pior que a Luana É porque eu tô batendo papo Aí eu tenho que deixar o personagem se mostrar um pouquinho Ah, o Ike confirmou que era o nosso secretos mesmo Ah, sim Não vai ter código, mas você dá pra te bloquear na raça Não precisa usar o cartão de crédito, não Ah, estragonope Ah, já disse, saudade Estragonope, seja bem-vindo Oi William é genial Ah, desistone Ah, que bom que você gostou de tonão Oxi O que? A rainha dragou Ah, não Calma Pronto O Peter também tá um pouquinho mais agressivo No negócio É Então ele falou Eu tenho que reaprender a programar jogo Falando nisso Unity já era É? Sério? Sério? É, então pronto Passa aí aprendendo o Godot Nossa, isso é o que? É um programa? Não é Nossa, meus personagens estão me dando uma coça na minha live Eu não sei se eu tô feliz ou... Eu tô orgulhoso Eu tô orgulhoso e puto, né? Tô perdendo no meu jogo, né? Não posso xingar quem fez, né? Porque eu fiz Pode sim Posso, mas aí eu tô me xingando É Ó, a mudança que eu falei no golpe do Peter Ele pulou as três vezes Ele pulou Eu tô bom ficar na prende, véi É A Amanda perguntou Sobre o Date Your Style Terá um tema? Natal, aniversário, etc? Não Pode ser O único tema é Desenhar o personagem do Vale Verso Que vocês gostam Mas é aquele negócio Tá valendo só os personagens Da Robles Live Rotten Love Mestre dos Combates E ou Combate Rua E só vale o personagem do Vale Verso Se desenhar com alguma outra coisa Personagem próprio Personagem Grande The King of Fights Essas coisas assim Não vai tá valendo Isso aí é um negócio Pra comemorar o final do ano Com a gente, né? Não vai ser Necessariamente Natal, né? Mas vai ser uma forma de Fazer uma coisinha legal, né? Já que Eu tava tão deprimido Que na época de aniversário Do Vale Verso Eu não quis fazer Ah, quebrou o especial dele Quebrou o especial Sim Ahm Godotia o Anguinho Open Source 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 Godotia é uma maravilha Vejo pela Gal Gadot Ah, meu Deus Aí tu fala Gal Gadot Deixa eu ver Gal Gadot Isso aí falou Sobre o Dangerous Tie Eu acho que pode rolar Um pixel art Já que eu tô aprendendo A fazer Olha, eu preparei uma coisa Essa demo Ela tá com cinco lutas E eu preparei uma coisa Especial na última luta Ah, que você não tinha mostrado ainda, né? Não Como não tem chefe ainda Fica aí uma tag team Na última luta O Anderson falou Dá pra usar o chat GPT Pra gerar uns códigos Pro Godotia Um monte de Godotia, foda Disse o Amador Que não saca nada Hoje E o Jorge falou que adorou O especial da Bruna Ah, o especial da Bruna É muito neném, cara A Bruna é muito neném, cara Cara, eu tô vendo aqui Na live O cenário aqui do 14 bisco Tá bonito, velho Não, eu adoro É um dos meus cenários favoritos, cara Meu também Quer dizer É, cara Eu gosto da Chufa Também E os refeitos de relâmpago Ah, e tá com som, né? Tá Não sei se dá Dando pro pessoal ouvir Porque eu não sei se o jogo Tá muito baixo É, dá feedback Pensa se o jogo tá baixo Dá pra escutar alguma coisa, gente? É porque eu tô com medo de Regular todo o áudio depois É O Stragonard falou Gente, como tá bem fluida a animação Tá muito lindo Pô, valeu, meu querido Ah, eu tô tentando, né? Tipo Cara, vocês acreditam que esse é meu Eu já cansei de falar Mas esse é meu primeiro projeto Verdade Meu também E outra coisa Sobre essa luta aqui A máquina precisa vencer vocês duas vezes Mas vocês só precisam vencer uma vez Porque é um É um tag, né? É um sistema de tag E se um dia eu fizer um jogo Da Mestre de Combates Vai ser assim com o tag Tipo The Kingdom of Fighters 11 Só fica Só fica essa pista aí O que fazia me passar a vontade É, o... O Urso falou Chega de chuva Eu quero sol Não Sol não É, pior que a previsão do tempo Tá dando pra sol, né? Ah não, véi Como sai de Clonocite Pra ficar em Clonocite, véi? Ó, esse é o tema da Bruna Depois de quando a gente enfrentar ela Olha The Dry Dogs A Descentäl São Raim E aí E aí E aí E aí